que vocês tenham uma boa administração, sucesso para o novo prefeito e um abraço na vereadora Jaqueline, que é do Solidariedade. Muito obrigado pela visita de vocês, estão à disposição nessa casa. Muito obrigado. E vai Edmelo, um minuto. Senhor presidente, uma saudação aos capixabas de Soretama, essa terra querida do meu espírito santo. Imprensa tem divulgado desde a tarde de ontem que dos batidores do Palácio do Planalto, o presidente da República e o governo estariam dispostos a flexibilizar a importação de café para o regime de drawback. Nessa teimosia que a indústria brasileira, a indústria irresponsável, não os bons industriais, insistem em desmontar o agronegócio de café no Brasil. Quer deixar registrado que não proceda essa informação. O presidente da República, por inúmeras oportunidades nos últimos dias, tem já manifestado o seu repúdio na direção da importação de café. As fontes que estão divulgando essa informação não se identificam, são fontes falaciosas. E continuaremos atentos aqui na luta, nobre presidente, para defendermos a cafeitura brasileira. E não procede a informação dada... Eu preciso confiar na palavra do presidente da República, que o processo de importação está encerrado, os batidores desse governo... Não está sendo tratado desse assunto. Por isso, a informação que o governo estuda a hipótese de liberar o drawback é mentirosa, é falaciosa. São pessoas que estão infiltradas no governo, dando essa informação sem nenhuma referência. O presidente da República, nos últimos dias, por inúmeras vezes, já se posicionou contrário à importação de café, dado, inclusive, ao respeito aos rondonienses, sul-baianos, capixabos e mineiros, que já iniciaram a colheita do café. Por isso, quero deixar registrado essa notícia importante para o Brasil que produz e que colhe café. Não está sendo tratado o assunto de drawback na anúncia do governo. Lobistas, pessoas contratadas para tratar desse tema estão infiltradas aqui em Brasília. Mas, dentro do governo, esse tema não está andando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Iveide Mello. Nós estamos atentos. Acho que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade.